Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!